Salve pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games, PPGG na área aqui ainda com Lost Wing. Nós vamos fazer a gameplay aqui da segunda fase pra mostrar pra vocês. Lembrando que eu estou em busca aí do ranking mundial, na primeira fase eu já consegui. Eu estou atualmente também em primeiro lugar do mundo aqui na Forest, que é a segunda fase. Eu vou fazer a gameplay dela pra vocês conhecerem a segunda fase. Também vou dar o play aqui, espero que curtam a gameplay. A segunda fase totalmente diferente da primeira. Ambientação, obstáculos, a forma como a gente vai jogar na primeira fase também bem diferente. Eu ainda vou jogar com a aceleração no último, você aperta o RT pra acelerar, né? E a gente vai jogar sempre acelerado no último, pra encontrar o maior número de obstáculos o mais rápido possível. Foi assim que eu joguei na primeira fase. E foi assim também que eu joguei na segunda, conseguindo aí o primeiro lugar do ranking. Você pode desacelerar ou acelerar. Mas eu jogo sempre com a aceleração no último, beleza? Nessa fase aqui, nós temos uma ambientação de floresta. Onde temos os cogumelos aí pra quebrar. E o outro parece uns fungos, não sei direito. Tá? E mais pra frente nós vamos enfrentar animais também. Bem, os obstáculos aqui são plantas com espinhos. Chegamos aí no checkpoint. Nós temos aí essa planta que joga uma espécie de líquido. Não pode passar nesse líquido, beleza? Senão a gente explode. E a gente vai continuar coletando aí... Ai, as aranhas! Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer só um rush com vocês também. Lembrando, a gente produz a maior parte do nosso conteúdo ao vivo. Nosso canal de live está na descrição. Chega mais que vocês vão me ver produzindo conteúdo ou fazendo gameplay. E vamos lá. Nessa fase aqui tem algumas peculiaridades diferentes da outra. Que são... Por exemplo, o objeto que aumenta de tamanho. Bom, vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui nessa parte da... Da inversão aqui. Que é um pouco mais... Um pouco mais... Perdemos um pedaço de asa. Isso não foi bom. Beleza! Recuperamos a asa e já estamos... Na nossa posição normal novamente. A partir do checkpoint, começam os obstáculos que não quebram. Como essas aranhas gigantes aí. E algumas pedras que não quebram, assim como essa fumaça. A fumaça não te mata, mas ela quebra uma asa. Não estou muito acostumado a trombar nela, não. Bom. Agora eu fui obrigado a inverter sem querer. Peguei aquela... O círculo da inversão ali. Esse obstáculo aqui, ó. A medida que você atida nele, ele aumenta de tamanho. E aquele outro ali, esse aqui... Ele não quebra. Assim como a outra aranha grandona não morre. Nossa! Vamos lá, vamos lá. Eu estou jogando aqui um pouco de uma forma um pouco mais... Concentrada, um pouco mais séria. Para a gente poder chegar no boss sem... Sem muita repetição. Não estou preocupado... Em fazer muita pontuação. Estou mais preocupado em sobreviver. Beleza, chegamos no boss. É... Diferente do primeiro boss. Esse boss aqui vai ser bem mais estratégico. Ele joga umas aranhas na gente. E apenas as aranhas azuis. Que a gente consegue quebrar, beleza? É a única forma de fazer pontuação no boss. É quebrando essas aranhas ou passando o boss, né? Assim como as aranhas pequenas. O boss só pode ser atingido quando ele fica azul também. Beleza? Esse comecinho é bem tranquilinho. O boss vai ficar... Só tocando ali nos casulos. E soltando as aranhas em cima da gente. Enquanto as plantinhas aqui... Nos cantos ficam soltando as bolinhas ali. Para a gente poder... Recarregar nosso tiro, né? Então a gente vai... Dando dano aí na aranha grande. Para a gente poder... Ir para a próxima etapa do confronto. Beleza? Chegamos na próxima etapa do confronto. Agora, além das aranhas... Só que agora ela diminui um pouco, né? As aranhas são soltas em pares. Só que ela solta no meio aí. Essa... Ai! Esse laser... Rosa aí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Na hora de trocar de lado. Para desviar das aranhas. Daqui a pouco ela vai mudar o comportamento novamente. Vai ficar mais difícil. Agora... A gente tem que prestar bastante atenção... No comportamento da aranha. Que ela vai... Ela vai se posicionar... Para o lado que ela vai atacar. Foi para o meio, ó. Eu quase consegui desviar dela. Agora complicou um pouco a nossa vida. Porque eu estou com uma asa quebrada. Então a minha locomoção... Para o lado... Direito ficou comprometida. É a primeira vez que eu enfrento essa aranha aqui. Nossa, mano. Nossa! Agora lascou-se tudo para mim. Vou ter que passar ela... Com as duas asas quebradas. Se eu conseguir isso... Vai ser a primeira vez. Fica bem difícil. Caramba! Fica bem difícil de locomoção, né? Para escapar das investidas da aranha aí. Vamos lá enfrentá-la novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E lá vai ela. Jogar esse laser enorme na cara da gente. Só queria que ela ficasse azul mais vezes, né? Já que a gente só pode atacá-la... A hora que ela fica azul. Só para a gente poder matar ela mais rápido. Beleza! Bom... Agora é aquele que eu falei antes, né? Ficar bastante atento para que lado a aranha está virada. Porra, mano. Estou dando mole, hein? A aranha nos trollou ali, né? Ela jogou duas aranhas... Não dá para desviar, né? Das aranhas vermelhas. Quer dizer, não dá para matar as aranhas vermelhas. Então... A única forma que a gente tem é desviar. Ela jogou duas aranhas... Vermelhas bem na hora que ela... Preparou para dar o salto ali. E a gente não teve muito o que fazer, né? É bom que isso aconteça durante a gameplay aqui que a gente está fazendo. Para vocês terem uma boa noção. Dá dificuldade. Lembrando que está no fácil, né? Aí vai depender do dedo de cada um, né? Tem gente que... Tem gente que tem bem mais perícia, né? Ai! Quase me compliquei ali. E ela está insistindo, hein? Vamos! Beleza! Lá vai ela na investida novamente, ó. Vamos lá. Vamos torcer para ela ficar azul. Azul mais vezes, né? Enquanto ela não ficar azul... A gente não consegue... Atacar ela, né? E vamos continuando aí cuidar. Cuidando... Oh! Para onde ela está virada, né? Na hora de pular. Para a gente conseguir... Sucesso aqui para... Não morrer, né? Vamos lá. E o ruim, né? É que a gente meio que não tem vida, né? Se ela pular na nossa cara... É hit kill, né? Pronto. Matei. Consegui. Beleza. E agora a fase vai se repetir. Nada demais. Só vai aumentar bastante a dificuldade... E a quantidade de ponto... Que a gente vai conseguir ganhar durante a fase. E como eu já disse novamente... No outro vídeo... Que a gente fez da primeira fase... É... Caso vocês queiram... Buscar disputar rank de pontuação e tal... É necessário... No mínimo, né? Matar ela... Para continuar... E entrar aqui. Da vez que eu fiz esses... Milhão e oitocentos, né? Para ficar em primeiro... Eu... Fui na gameplay aqui... Até chegar nela de novo. Dessa vez eu... Já estou com uma vida só. Então eu nem vou tentar muito, não. Para o vídeo não ficar muito longo também. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Em breve eu vou trazer... A gameplay das outras fases. Não joguei nas outras fases ainda. Então para eu trazer uma gameplay legal... Eu vou... Eu vou me habituar... Me acostumar com as outras fases. Lutar pelo ranking mundial nas outras fases também. E aí eu venho aqui... Para gravar a gameplay... Conversando com vocês... E jogando ao mesmo tempo. Caraca, velho. Fomos trollados. Ai. Eu fui passar no canto ali. Está vendo como que é? Você está com tudo sob controle. Como os obstáculos... E as fases são... Aleatórias. Então você vai ser muito surpreendido. Não tem como decorar os caminhos. Nem nada disso. Beleza? Este é o Lost Wing. Espero que vocês estejam gostando da gameplay. Gostando do game, né? A gente vai colocar na descrição aí o... O caminho para você adquirir ele. Pela loja Xbox, Playstation e outras plataformas. E eu vou fazer a gameplay da próxima fase. E trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Comente, curte, compartilha. Um abraço. Fui.